José estava acordado quando o fogo começou. Gritou para os filhos saírem de casa correndo. A família morava no sexto andar e precisou enfrentar o medo para se salvar. Quando eu olho do lado, já tinha fogo no lado esquerdo e no lado direito fogo subindo para cima. E muito rápido. Saiu de lá sem nada. Estou aqui sem documento, sem nada. Francisca foi acordada pelo marido na hora do incêndio. O casal e os cinco filhos escaparam do desabamento por pouco. Demora no terceiro, nós descemos. Quando nós atravessamos a rua, que eu virei, as chamas já estavam cobrindo o prédio. Aí foi questão de minutos, veio tudo abaixo. Leonardo estava em busca de informações sobre o primo que tinha se mudado há cerca de seis meses. Ele sempre se preocupava com as condições que o rapaz vivia. Tinha tudo para dar uma coisa dessa, viu bem? Os divisórios eram tudo de madeira, era decadente. O prédio de 24 andares estava ocupado até o décimo. Eram famílias inteiras dividindo espaços pequenos. Apesar de ser uma ocupação irregular, moradores pagavam aluguel para os chamados coordenadores da ocupação. Gabriel dividia o espaço com outras 11 pessoas. O investimento mensal para a moradia era de R$ 350,00. Então, cada barraca ali tem um cômodo ou até dois. Então, aí é variado os preços. De R$ 100,00 a R$ 500,00. Doze horas depois do incêndio, Noemi ainda não tinha pregado o olho. Passou a noite em claro ao lado das filhas. A família não teve tempo de pegar os R$ 700,00 em dinheiro. Era o salário sacado no dia anterior. Era isso que eu queria voltar para pegar, que ela não quis deixar eu pegar. Eu sabia onde estava o dinheiro. Dava para a gente alugar um lugar, né? As famílias permaneceram nessa praça aqui, que fica a cerca de 100 metros do prédio que foi atingido. Doações chegam a todo momento de roupas, colchões, comida, água. Mas a grande preocupação dessas pessoas é onde elas vão morar daqui para frente. Tem que levar a gente para algum lugar. A gente não pode ficar aqui nessa situação. A Secretaria Municipal de Habitação fez um cadastro das famílias para encaminhar para abrigos municipais. Moradores contam que há cerca de um mês, agentes da prefeitura estiveram na ocupação. A esperança era de que eles fossem retirados de lá. Com cinco filhos, Francisca lamenta que nada tenha sido feito antes. Ela se nega a levar a família para um abrigo. E agora só pensa em como recomeçar. É respirar fundo e começar tudo de novo.